Ok, estamos de volta ao vivo aqui no Rede Verdade, conversando hoje com o secretário de administração penitenciária da Paraíba, doutor João Alves, que tem falado aqui sobre as ações dos projetos de resocialização que estão sendo desenvolvidos nos presídios aqui na Paraíba, inclusive é tema de uma grande série de reportagens que tem sido feita aqui pela TV Arapuã, exibidas aí nos programas aqui da casa. Doutor João, a gente está vendo aqui o que está acontecendo no Rio Grande do Norte, inclusive de certa forma ali com a grande atenção, com receio que isso possa se transpor aqui para Paraíba, esses projetos todos de resocialização ajudam na contenção de uma realidade pacífica dentro dos presídios, Ou seja, quanto mais é proporcional, quanto mais projetos de resocialização, menos tensões nos presídios? Positivo, Luiz. Os projetos de resocialização, eles facilitam muito a administração da unidade prisional, eles quebram o clima de violência, ele quebra a atenção do reeducando por estar trabalhando, por querer trabalhar, por saber que trabalhando está remindo a pena. Então esses projetos de resocialização, eles são muito importantes, inclusive na administração prisional, inclusive no orgulho do reeducando de estar trabalhando, na família do reeducando de estar trabalhando. E por isso mesmo é que nós temos alguns reeducando que assim que entra na unidade eles já chegam pedindo para trabalhar, né? Mas nós temos vários projetos e dentro dessa linha que você falou sobre a resocialização facilita, facilita e muito. Nós temos, inclusive, um projeto de expansão de trabalho para o reeducando, conversando já, estamos conversando com a Sinep, justamente para tratar com as indústrias do estado da Paraíba, para inserir nossos reeducandos para trabalharem nas indústrias. Isso é uma vantagem para nós, é vantagem para o reeducando e é vantagem para a empresa contratar. Por quê? Porque ela diminui em muito os encargos sociais dessa empresa, porque ele vai trabalhar nessa condição de reeducando. Então todas as empresas que já foram contratadas querem aderir esse projeto, estamos numa fase de análise, de documentar esse projeto e com certeza será um grande sucesso. Isso vai melhorar a nossa condição de trabalho, vai melhorar a condição de vida desse reeducando e da família do reeducando, porque ele vai oferir dinheiro, salário para mandar para a sua família. Então é de suma importância o trabalho para a reeducação e bem como para o controle, o desenvolvimento do trabalho na unidade prisional. Secretário, oportunamente, deixa eu aproveitar para lhe perguntar, com base nas informações que o senhor tem, no trabalho que está sendo feito, em relação ao que está acontecendo no Rio Grande do Norte e qual é o quadro e a situação em relação aos presídios da Paraíba. Estamos ali, esse é um episódio específico lá no estado vizinho, ou ali algumas brechas de interligações que podem gerar algum problema aqui para o estado. Qual é a palavra que o senhor traz para o nosso telespectador? Graças a Deus, graças a Deus Luiz, nós estamos, se os telespectadores que estão assistindo esse programa, fiquem tranquilos, o estado da Paraíba está sob controle, o estado da Paraíba, nós não temos tensão no sistema prisional. Se você analisar um documento que saiu aí do Ministério Público Federal, dos órgãos que fiscalizam unidades prisionais de Rio Grande do Norte, traz uma série de motivos ou uma série de argumentos de por que teria acontecido esse problema. Realmente é difícil você dizer o porquê, mas nos nossos presídios nós estamos respeitando os direitos dos presos, fornecendo uma boa alimentação, né, respeitando os familiares dos presos, porque o sistema prisional ele é interessante. O cidadão ele está preso, ele está contido, mas ele se preocupa com a família dele, então se um policial maltratar o familiar de um preso, é motivo para um descontentamento por parte dele. Então os nossos policiais são muito bons policiais, estão trabalhando muito bem e exigem do preso um cumprimento da legislação, mas nós também cumprimos a nossa legislação impondo respeito sem usurpar os direitos desse cidadão. Então nós respeitamos os direitos desse cidadão e exigimos que ele cumpra os deveres que são impostos por lei. Tá certo. Bom, perguntava sobre preconceito, secretário. Todo esforço que vocês fazem pode dar uma certa dificuldade se lá fora, na sociedade, a sociedade não compreender isso e aí empurra novamente o cidadão, o reeducando, que passou por um projeto ao mundo do crime novamente. O que é que o senhor fala sobre isso? Na verdade, nós temos o próprio Estado, para dar o exemplo de não preconceito, ele contrata esse reeducando. Por exemplo, Secretaria de Administração Penitenciária, a maioria dos prestadores de serviços nessa área de serviços gerais... Ah, dos órgãos e das secretarias... Nos órgãos estaduais, DETRAN, DETRAN e vários, espaço cultural, vários órgãos do Estado, eles são os serviços, os serviços gerais são praticados por reeducando. Então, nós temos convênio com esses órgãos, nós temos um escritório social que faz um cadastro desse cidadão e inclui esse cidadão nos órgãos estaduais, justamente para ele ter o direito de trabalhar, receber o vencimento e remir a pena. Então, esse preconceito, o Estado começa combatendo esse preconceito, dando o exemplo de que, quando o Estado está contratando, qualquer cidadão pode contratar. Por quê? Porque é confiável. Nós estamos agora com um projeto bem interessante. Nós temos uma fábrica de costura na Penitenciária Geraldo Beltrão, que até passou aí. E assinei um convênio com o diretor do DETRAN, um termo de cooperação técnica com o diretor do DETRAN, para fabricarmos o fardamento das pessoas que vão trabalhar no DETRAN, nessa parte de serviços gerais, nessa parte mais externa, mais... Certo, interna lá dos prédios. Ou seja, o fardamento desses funcionários será feito... Será fabricado nas nossas unidades por reeducantes. E eles já fazem isso quando eles fabricam, nós compramos o material e eles fabricam o fardamento que eles usam na unidade prisional. Fardamento, lençóis e mais outros... O senhor tem outros exemplos de hoje, já no Estado, de quem, por exemplo, no DETR ou em outros órgãos que os presos trabalham especificamente? Sim, sim. E para as pessoas entenderem, olha, enfim, quando você vira aí uma farda de alguém que faz ao preso, quando você vê numa escola uma bola ali que o menino está jogando, quem faz são os presos, tem... De confecção para outros órgãos nós não temos ainda. Nós temos esse trabalho... Temos o fardamento dos nossos reeducantes, né? E do pessoal que trabalha no DETRAN, que vai ser confeccionado. O que foi, qual foi o projeto? DETRAN compra o material, nós fazemos a confecção dessas confecções. Mas nós temos vários outros projetos. Nós temos, por exemplo, projeto de ressocialização nessa área de cerâmica, nessa área de marcenaria, né? Nós temos o Castelo de Boneca aqui em João Pessoa, Castelo de Boneca Campina Grande. Estamos instalando em Patos, justamente, para ocupar a mão de obra feminina do Presídio Feminino de Patos, confeccionando esses artesanatos em tecido, justamente, para ela estar remindo a pena, está gerando uma renda para ela e para a família, e está distensionando a unidade prisional. Mas concluímos dizendo que o que mais distensiona a unidade prisional é o olhar respeitoso. é as pastorais, é o acolhimento da família desses reeducandos, justamente, para eles saberem que nós estamos valorizando a família deles e que não vai ser molestada na entrada da unidade prisional. Então, nós temos feito treinamento nesse sentido. Os nossos policiais têm observado que, realmente, nós devemos, para nós exigirmos o cumprimento da lei, nós precisamos cumprir. E é assim que estamos trabalhando. Aí, que bacana. Muito parabéns aí pelo trabalho, secretário. Bom, a gente está ficando por aqui. Eu queria agradecer a sua presença e desejar ainda mais fortalecimento nessa caminhada aí, porque, repito, o resultado é bom para a sociedade como um todo. Obrigado. Com certeza, Luiz. Muito obrigado. Nos colocamos na exposição. Qualquer hora que chamar, estamos prontos. Vamos lá. Ok. A gente está ficando por aqui. A você é o nosso abraço. Muito obrigado pelo carinho da sua audiência. E até amanhã, se Deus quiser. A gente está ficando por aqui.